A Palavra de Deus vem dizer que nós não podemos dizer que Jesus é o Senhor sem ser pela ação do Espírito Santo. Então eu quero convidar você que está aqui neste teatro e você que está em casa a fazermos uma verdadeira experiência de Pentecostes. Amém? Vamos ficar de pé e vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Ergue os seus braços o mais alto que você puder. E vamos entregar a nossa vida nas mãos do Espírito Santo que é o Paráclito, Ele é a promessa do Pai. Ele que nos dá força, Ele que nos dá ânimo. Espírito de Deus, diga para Ele, estamos aqui. Estamos aqui. Como aquele dia em Pentecostes vem sobre nós. Fogo abrazador, peçamos juntos. Fogo abrazador. Vem, inflama-nos. Vem, inflama-nos. Creio na promessa. Creio na promessa que Jesus fez sobre ti. Levanta suas mãos. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Venha como fogo, deixo-me queimar. De coração aberto, na Tua vontade, quero me lançar. Venha como fogo, venha como fogo, venha como fogo. Venha como fogo, enche este lugar. Somos o Teu povo. Estamos sedentos. Vem nos saciar. Vamos clamar o Espírito. Cante comigo assim. Oh, 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 oh. Espírito de Deus, cante. Espírito de Deus Diga pra Ele, estamos aqui Estamos aqui Como aquele dia em Pentecostes Como aquele dia em Pentecostes Vem sobre nós Ele é o fogo abrasador, cante e clame Fogo abrasador Vem, inflama-nos Vem, inflama-nos Creio na promessa Creio na promessa Que Jesus fez sobre ti Venha, erga suas mãos Venha, venha como fogo Deixo-me queimar De coração aberto De coração aberto Na tua vontade Quero me lançar Venha, venha como vento Venha como vento Enche esse lugar Enche esse lugar Diga para o Senhor Somos o teu povo, cante Somos o teu povo Estamos sedentos Estamos sedentos Vem, vem Vem, vem Vem nos saciar Inclamando esse Espírito Mais uma vez Mais uma vez Sobre a sua vida Sobre a sua casa Cante, cante Deixe Ele agir na tua vida No teu ministério Na sua casa Onde quer que você esteja agora Seja inundado Pela presença Pela presença do Espírito Santo De Deus Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai, Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De suas consolações Por Cristo Senhor nosso Amém E não tem como nós Sermos cheios do Espírito Santo E nós não sentimos O desejo de evangelizar Quem aqui quer evangelizar? Quem já sente esse desejo? Seja na sua paróquia Seja na sua casa Principalmente na sua casa Então Eu lembro que quando nós Estávamos participando lá Do 2021 A irmã Ana Paula Falou coisas que nem eu imaginei Então ela é realmente Uma enciclopédia Para nós Então vamos dizer juntos Diga-se comigo Sopra sobre mim A tua brisa leve Essa canção fez parte E que me deu a graça De estar na final Junto com meus irmãos Inclusive eu quero mandar um abraço A todos que participaram 2021 Sopra sobre mim Vamos cantar juntos? Vamos cantar juntos? Nas palmas com alegria O Espírito Santo nos leva A evangelizar Então cante Diga assim Sopra sobre mim Sopra sobre mim Tua presença viva Tua presença viva Eu quero cumprir Eu quero cumprir Eu quero cumprir Tua ordem Fazer diferença Nessa geração Nessa geração Ninguém vai me impedir Quero mergulhar Quero mergulhar Tua presença Nessa geração Nessa geração Ninguém vai me impedir De proclamar Que Tu és Senhor Cante mais uma vez Ninguém vai me impedir Ninguém vai me impedir De proclamar Que Tu és Senhor Sopra sobre mim Bem alto Sopra sobre mim